O Estado tem valigás, mas eu te confesso que eu não conheço meandros técnicos administrativos do programa. O nosso é um programa singular, próprio do município, com regras próprias, para atender uma camada da população já pré-determinada. Então, assim, eu não consigo fazer um parâmetro de comparação. Dá para saber quantas pessoas serão atendidas? Nós temos hoje aproximadamente 6 mil famílias. Obviamente, com a flexibilização da legislação que nós mandamos na semana passada, esse percentual deve subir. Nós chegamos a ter, num momento de pico, 10 mil famílias em atendimento. Não acredito que a gente vá atingir esse número, mas acho que a gente vai ficar alguma coisa entre o 6 e o 10 aí. Mas é na somatória dos dois, do Vale Mercado e do Vale Gás? Não, não, de famílias cadastradas nos programas de benefício social. Mas aí a família pode receber os dois? Acumula, acumula. Na verdade, é uma trinca, né? É a cesta, mais a proteína, o cartão supermercado e o gás. O gás e o leite, que tem indicações diferentes. da cesta, mas nada impede que ele acumule. E lembrando, uma questão que é importante, que nós estamos tratando aqui de uma... na questão do vale do gás, que é bimestral. A frequência de entrega é diferente dos outros, que são frequência mensal. E quando a gente fala em 6 mil famílias, é mais ou menos uns 15% da população da cidade? Bom, um pouco mais, né? Um pouco mais. Ah, é... Mais ou menos uns. O prefeito, e esse Vale Mercado é para comprar exclusivamente a proteína? Ou ele pode comprar alguma outra coisa? Exclusão única, bebida alcoólica. Agora, obviamente que nós estamos vendo isso no intuito de facilitar a aquisição de proteína. Se é proteína animal, que a gente tem, obviamente, a certeza que vai ser a principal a ser consumida. Agora, para todo mundo que você dá o voucher, o cartão, que ele entra no supermercado, é o direito dele de comprar o que ele quiser. Se ele achar que aquele mês ele não precisa de proteína e precisa de pasta de dente para os filhos, ele vai comprar só pasta de dente. Excluindo, bebida alcoólica.